Estamos hoje, finalmente, voltando a fazer stream e voltando a jogar o Décima Terceira Era. Hoje com algumas mudanças, não vamos mais contar com o nosso nobre Bárbaro. Pelo menos não com o jogador, mas o Bárbaro ainda vai ficar um tempo aí. E nem com o Ítalo, que jogava com o Paladino, o Lendry, né? No lugar dele, hoje nós temos o Danilão. Olá! Olha aí pra galera. E aí, galera? Uma coisinha linda. Hoje tem duas coisinhas lindas hoje, né? O carisma tá mais lindo. São seus olhos. A fofura tá grande hoje. A merididade baixou também, né? Fofurômetro. O fofurômetro tá estourando, hein? Então, a gente vai voltar pra aquela velha salinha. Aquela sala formada por paredes de pedra. Estão sentados numa mesa, né? Mais ou menos redonda, por assim dizer. Com uma pessoa que vocês conhecem, mas que eu não disse quem é. E eu vou continuar no sigilo ainda dessa pessoa. O Falafel falou umas palavras. Antes dele, o Dudry já tinha falado algumas palavras. Eu não estou enganado. Acho que o primeiro resumo foi de João. E... Quando o Falafel terminou de falar, de contar o... Fazer o relato dele... O Bárbaro... O Bárbaro... Ele começou a... A... Não, pode... Eu queria fazer um negócio aqui no queijo. Calma. O Bárbaro, ele tá lá sentado. E ele tá comendo. Ele tá... Enquanto vocês conversam, ele tá comendo. E aí, ele para. Quando o Falafel, ele termina de falar. Ele termina... Ele para de comer, assim. Ele passa a mão na boca pra limpar a comida. Pega a caneca d'água, assim. Dá um rolo. E... Ele olha, assim, pro cara. Né? Os dentes. Não tão limpos. Comida... Correndo pelo canto da boca, com água. Aquela coisa bem... Bem nojenta. Bem... Bem a cara do... Do... Do Struzgar. E ele olha pra... Pra o cara, assim. E diz... É... Foi muito delicioso aquele local. Eles tinham um cheiro estranho. Mas... Seu gosto não era tão ruim. Aí, ele olha pros outros, assim. Como, tipo... Se quisesse uma aprovação daquilo que ele tava dizendo. Ele dá um sorriso. Aí, é meio... Ele percebe que ninguém dá aquela atenção a ele, assim. E... E ele... Tipo... Tô cagando pra esse. Enfrentamos muitos deles. Tava na cara que eles não eram... Não eram vários. Para nós. Então, nós seguimos caminhos. Quanto mais... Adentrávamos naquele local... Mais esse paladino... Sabia pra onde estava indo. Ainda não sei como ele fez isso. Mas ele conseguiu. Até mesmo nos locais escuros. De repente, chegamos num... Num salão. Coisa grande. Mais ou menos iluminada. Foi quando encontramos aquela criaturazinha. Não acredito que... Não acredito que... Não ser tão patético como aquele. Pude roubar vocês. Ele estava tentando pegar uma coisa. Depois descobrimos que era essa joia. Enquanto tudo isso acontecia. Depois de ter derrotado aquelas criaturas. E... Capturado... Aqueles seres significantes. Quando ele diz isso. Corta a cena. Sai de lá. E a gente volta agora para onde vocês estavam. Né? Então... Vocês estavam lá. Capturaram esse... Esse... Esse elfo. Era um elfo meio... Franzino. E... Bem... Desgastado assim. O cara aparecia bem mal cuidado mesmo. Né? Ele tinha uma bolsa. Nessa bolsa. Tinha um dos itens que foi... Roubado por eles. Lá do... Da ordem dos acólicos. Eu esqueci outra forma o nome aí. Vocês me dizem. E onde eu anotei. Eu não estou nem olhando. E... Recuperaram o livro de Ori Edrock. Que era herança do... Do... Do Drizion. Né? E lá vocês acharam coisas gerais. Né? Em corda. Ações. Objetos. Avulsos. E um mapa que dizia para onde... Aparentemente aquele cara ia. Para sair dali. Né? E... Enquanto isso... O... Do Drizion não. O Baldur com a Suzy estavam lá intimidando o cara. O Falafel. Ele estava meio... Ele estava meio... Curioso com a joia. Olhando assim. Mais observando ao longe do que efetivamente participando daquilo. Né? O... Do Drizion. Ele também estava em cima do cara. Tentando intimidar o cara. Para dizer alguma coisa. E o Landry. Nosso paladino. Estava... Aficcionado pela joia. Então. O que aconteceu? É... Ele tirou a joia. Do... Do desenho que tinha lá da... Da... Da tumba. Né? Estava encravada lá. Encrustada. Ele usou a... A espada dele. Forçou. E tirou. E aí. Diante dessa situação. Assim que o Landry. Ele tirou... A... A... A joia. Vocês escutaram um barulho. Né? É... De longe. Eu acho que é esse som aqui. Esse barulho. Ele veio... Da parte mais escura. Da sala. Que vocês estão. Pro... Do... Do... Desse... Desse... Desse salão que vocês estão. E vocês não viram o que foi isso. Mas fragmentos de rochas chegaram até os pés de vocês. Certo? Nesse momento. A masmorra, ela deu uma leve tremida. Olha a iniciativa, por gentileza. Vamos começar a brincadeira. Du... Uma foi 3, outra foi 3, não foi? É, você escolhe 4 que eu uso. Eu vou ficar com a 3. Com a 3? Que bicho malandro! Que isso, irmão? O Paladino, velho! Cadê o Falafel? Falafel muda teu nome aí, Falafel. Deu 4. Certo. Quem falta falar? Bom, não falta ninguém. Cadê? Deixa eu só botar na ordem aqui pra não me perder. Vou deixar o Rustan nessa mais ou menos com o Fiskurante. Beleza? Beleza. E vou trabalhar mais com... Com o Márvara. Com o Márvara. É. Então, vamos ver só. Que eu vou... Que boa vergonha aí, pessoal. Agora... Bom... O negócio é o seguinte. Depois de ouvir esse barulho, o que é que acontece? Vocês lembram que tinham corpos... Ali no chão. Foi isso? Tinha alguns... Tinha alguns... Do escutista, né? Isso. Tinha um... Do escutista, não. Dos ladrões. Dos ladrões. Tinha um cara com... Um capuz, né? Aquela... Um capuz marrom aqui igual a esse que ele tava. Que esse cara que vocês pegaram... Estava vestindo. Tinha um... Tinha dois... Tinha dois... Soldados. Do lado do... Do Sakuman. Né? Que eram... Coordinados do Rustam. Tá aí com vocês. Tinha mais um que era... Era um... Um morador da vila... Do Sakuman. Né? Então, pelo menos do que tinham aí no... Nesse lugar. Quatro corpos. Esses corpos... Eles se levantam. Começa a se levantar lentamente. E eles estão com um aspecto... Não mais humano. Né? Naquela vez o retifetou... O... O... O Zonguia bonitinha. Mas... Tá aí a imagem do zumbi... Só pra... Relembrar. Então... Eles estão entre isso aí... E o humano. Certo? E eles... Começam a ir... Em direção... A vocês. Beleza? Aí eu queria... Antes da gente... São quatro só, né? Pras vias de fato, sim. Antes da gente ir pras vias de fato... Eu queria saber... Pronto. Eles estão... Como é que tá a disposição deles na sala? Porque vocês entraram... Passaram pelo... Matamar mais alto que tava lá... A joia cravada... Passaram dele... E pegaram o cara. Né? Quem passou disso? Foi... Faladino... Valdu... Dudu... Suzy... Estão lá do outro lado... O Falafel... Ele ficou... Um pouco atrás... Perto do Patamar. Foi isso? Foi, foi. E o resto tava perto do cara. Inclusive... O Bárbaro e... Justa. Então essas criaturas... Elas estão mais próximas... Do Falafel. As quatro tão do outro lado, então. Isso, isso. Beleza. Tem vocês... Tem vocês... O Patamar... E as criaturas... Depois da criatura... É o caminho que vocês vieram. No outro lado... No lado direito... É o lugar... Tá escuro... E veio o... Tá aqui dentro de rocha... E aquele... E aquele parou. Beleza? É... Beleza. Dudu... Dudu não... Baldur... Dudu ou Suzy... Começa. Beleza. Quando... Quando eu vejo essa situação... Em que os corpos... Começam a se reanimar... Eu comando Suzy... Pra ela atacar... O que tá mais próximo de Falafel. Aí ela salta assim... Por cima da... Da mesa... E por em cima do... Que tá mais próximo do Falafel. Então... Recapitulando... Uma... Uma coisinha... Que a gente tinha combinado... Que a gente... Diz o que vai fazer... Eu vou atacar uns Ubi X... Por exemplo... Né? Tá mais perto do... 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 Do Falafel. Então... Rola... Faz a rolagem... E depois descreve a cena. Ok? Dependendo... Se tu falhar ou não... Aí tu vai dar uma descrição... Mais... Avacalhado ou não. Entendê-se? Beleza? Entendeu? Tem alguém que não... De boa. Sim. Danilo... Como tu tá... Né? Se familiarizando com as regras... Aqui a gente não usa aqueles mapinhas... Bonitinhos... Pra posicionar a galera. Certo? A recomendação... Do sistema... É que a gente trabalhe... A ficção da coisa. Então... Existem situações... Existem... É... Os inimigos que estão engajados... Que são aqueles que estão corpo a corpo... Existem os inimigos... Ou... Aliados... Que estão próximos... Quer dizer o que? Que... É... Seja lá quem for... Né? Que estiver próximo a você... Ele tá... A uma ação de movimento... De você. De engajar, né? É... E... Se ele estiver distante... Ele tá... A duas ações de movimento... De você. Beleza? Sim. Então... Nessa situação... É... Os zumbis... Eles estão... Próximos... De todos vocês... Né? Só que... Quem tá entre... Quem tá mais perto nesse caminho... É o Falapel. Beleza? Com a sensação de movimento... Ele pode chegar a vocês... E vocês podem chegar a eles. Sem problema nenhum. Essa foi a rola de Suzy... Não foi? Não. Vou rolar. Ah... Será que tem um D20 aí... Rolado? Não. Foi iniciativa. Certo. Vou rolar o ataque dela. Ah... Foi a de Suzy... Foi a de Suzy... É verdade. Olha aí. Iiiiish... Não preciso nem dizer que ela errou, né? Tá certo. Pronto. Tá bom. Agora... Já descreveu a ação dela? Já descreveu, né? Ela correu... Não. Ela correu... Aí pegou o impulso em cima da mesa... Pulou em cima... Mas não conseguiu... Acertar... Do jeito que queria. O zumbi lá. Pronto. Aí... Eu vou dar uma flechada nele. Foi par. É. Beleza. Foi... Natural... Natural par. Ímpar, né? Cadê? Não... No caso é pá pra tu, não? Eu não tô vendo o dado. 14 pá, pronto. Então eu vou ganhar um segundo ataque. Mas aí deixa eu rolar o dano desse, hein? Não, já sai. Já sai. Já sai. Se você acertar, tira 8. Se você errou, tira 1. Foi suficiente pra matar? Não. Pronto. Então eu vou rolar o segundo ataque dele. É. Beleza. 12. Acerta. Só. Acerta não. Pronto. Veja só. Nessa situação. Pronto. Veja só. Veja a situação. Então, logo depois que Suzy pula no zumbi, eu rapidamente saco uma flecha e disparo. E aí acerta o zumbi. E ele meio que dá uma desequilibradazinha. Aí eu percebo que eu consigo lançar uma outra flecha. Mas a minha precisão não foi tão boa. Eu meio que atirei com mais pressa. Eu não consegui mirar direito nele. Aí eu acabei errando a segunda flecha. Beleza. Viu? É. Dudu, uma vez. É. Dudu vendo aqui nele uma aura branca, uma aura vermelha começa a sair em volta da mão dele e rajadas de fogo logo após disso. E ele lança mísseis mágicos contra os dois que estão mais afastados. Mas eu gosto de mísseis mágicos também, viu? É automático. É. Certo. Eita. Pronto. Quer fazer alguma ação de movimento, alguma outra coisa? Não. Beleza. Pronto. Aí no caso tu usou um ataque em cada vez. Isso. É. Falafel. Falafel mais uma vez se assusta, né? Porque nesse nosso ambiente todos os inimigos estão próximos do Falafel, né? E ele dá uns passos para um pouco mais distante dos inimigos e começa a saculejar as mãos assim, a balançar e mira em até dois deles. Deixa eu ver aqui se eu consigo dois. Eu vou jogar um D4, tá? Um e dois é um, três e quatro são dois. Como é, menino? Não. Porque ele consegue acertar até dois, não. Um D2 inimiga. E das mãos dele surge um... Uma aura gelida branca. E ele lança esse ataque em cima do inimigo mais próximo dele. E foi o que o Baldu atirou. Isso. Ele consegue um 15. 15 dá? Ó. Dá. 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 Dá sim. Isso. Pronto. Caraca, tu tirou. Ah, agora isso aqui tu usa... É uso diário, né? É uso diário, é. Ele se assustou, ele usou a melhor magia que ele tinha. É. Caraca, bicho. Já disse que ele veio aí alguma coisa a mais? Um efeito, sei lá, alguma coisa. Não, o efeito foi devastador, né? Ele jogou o cara pra longe. Ele bateu na parede e acredito que ele se congelou morrendo lá instantaneamente. Pronto. Vê só. Nesse momento, né? Vocês veem o Falafel de uma forma que vocês não tenham visto ainda, né? Ele soltou uma magia mais forte e teve um efeito mais devastador do que ele tinha usado até agora, né? E vocês veem aquela criatura, ela é lançada pra trás. E... Ela congela no meio do caminho e quando ela cai, o gelo quebra. Mas a criatura, ela... Começa a se apoiar pra se reerguer. Nesse momento, vocês percebem que vocês não estão lidando com o mesmo tipo de criatura que vocês lidaram antes de chegar aí. Essas criaturas, elas são, incomparavelmente, mais fortes do que aquelas que vocês enfrentaram. Certo? Uhum. 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 Lendry. Sua vez. Beleza. É... O Lendry, ele tava lá, né? Admirando a joia lá. Aí ele percebeu que chegou uns inimigos pra... Pra atacar a galera. Ele começa a ficar com raiva. Fica com raiva, para de admirar a joia e olha pro pessoal. E quem são vocês que estão atrapalhando a minha admiração por tão bela joia? Vai correndo com o meio da galera e tenta atacar o... O cara que tá mais próximo lá, com toda a força dele lá. Aí eu rolo... Um basic melee attack, certo? Uhum. Se é isso que o senhor quer fazer, tá certo. Sim. Eu preciso de ajuda pra modificador. Deixa eu dar uma olhada. A ficha, ela já tem o dadinho do lado, não? Então... Aí ele me pediu pra colocar o modificador. É zero mesmo? Ah, sim, sim. É, por enquanto... Ele pede duas vezes. É. E quando rolar o dado de intensidade, quando ele aumentar, aí você vai adicionar. Ah, beleza. Mas ele perguntou duas vezes, se eu não me engano. Ele coloca zero. Bodei. Aí não sei o que deu. Nossa, aí. Foi, né? Foi, né? Foi pra ontem. Já acertou o menino. Quero descrever o ataque. Foi. Foi uma coisa bem básica, né? Ele sai correndo com muita raiva pra cima do... Do carinha lá que tá mais perto dele e... E ataca. É. Nesse momento, deixa eu ver aqui... O Leandre chegou, se aproximou perto do zumbi, né? Atacou, fez um corte no zumbi. Mas ficou... É carne morta, né? Então... Tem problema nenhum. Aí... O zumbi... Esse zumbi que foi... Atingido. Como é que é? O zumbi que tava com o capuz. Marrom. Ele... Ao receber esse ataque, ele... Revolve o ataque pro paladino. Olha aí. Dia de regra. Ele errou. Sua CA aí é 20, se eu não me engano. Pra ataque físico. Se bem que eu acho que isso... Necessita de uma certa... Revisão. Eu... É... Eu... Eu... Eu acredito que nesse caso não. Porque... Ele tem armadura escudo e tal. E a CA do paladino é alta. A base. Então... É... O zumbi ele bateu. No escudo do... Do paladino. Ele deu um erro. Ele fez um movimento com a mão. Se você arranhar o braço. Do paladino é uma coisa mais... A esmo assim. Né? Eu tenho um... Vou focar nessa parte. Ele simplesmente atacou. E... Bateu no escudo. Né? E aí... Nesse momento... O paladino correu. Ao lado dele foi correndo também o Struzgar. Né? E ele sai gritando com... Os olhos vidrados. E aquele... Aquele... Aquele sorriso de euforia. Por estar prestes ao combate. E ele faz a mesma coisa. Oxe. Cadê? Que engraçado. Não tá rolando aqui não. Tá rolando dado aí não né? Não. Não. Enfim. Então eu não vou rolar dado não. Vou rolar... Ah! Apareceu um dado verde aqui. Vai aparecer um dado. Tem dado 8 antes. Acho que foi lag só. Eu fiquei nervoso e apertei um bocado. Né? 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 Olha aí. Pronto. E... Ele vai... Pra o... Pro zumbi que tá do lado desse. Né? O Landy tá batendo no Dicapur marrom. E ele foi batendo no cara que era o cidadão da vila. Certo? Atrás desses dois tem o que tava... O miliciano né? O que era da tropa. E o que foi jogado é o outro da tropa também do... 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 Beleza? Só pra gente se situar. E aí esse outro zumbi ele vai para cima. Ele continua indo para cima. E dessa vez ele vai atacar o... O outro... Que tava por trás desse. Ele dá um ataque no... No Strudga. Ele acerta. Ele faz um arranhão no braço do Strudga. E aí o Strudga ele... Tipão... Começa a rir daquilo, tá ligado? Com aquela cara de doido. E... Começa a... Melhor... Ele continua gritando. E batendo O Rustam Se junta Ao Lend E ao E ao Barbaro E eles fazem uma linha de frente ali Atacando Só pra ajudar vocês O Rustam já vai pro dano Não tem Jogada de ataque E o Rustam ele tá lá junto com o Paladino Batendo no mesmo Atacando o mesmo zumbi que ele E aí agora Esse zumbi foi o mesmo que eu acertei? Não, o que tu acertou Foi lançado lá pra trás Ah, tá Além de tá com resquício de gelo no corpo Ele tá com duas flechas Cravadas nele E aí o dado de intensidade agora foi pra um Beleza? Que beleza, e quem é elfa aí já pode rolar Graça elfa É Dali, Baldur Ou tu ou Suzy? O Scott, quem é a every move? Ah, Suzy Pronto, no caso tem esse cara Pronto, no caso estão assim Vocês estão atrás Né? Do Falafel e o Dudu Sim, sim Na frente estão O Paladino tá engajado com quem? É, pronto Tem três zumbis Né? Dois engajados com o Bárbaro E um engajado com os outros dois Com o Paladino e com o Rustam E lá atrás O outro já começou a levantar e tá voltando na direção de vocês Muito pouco foi lançado pra trás pela magia do Falafel Pronto, então Suzy Ele vai arrudear Esse zumbi que tá engajado com o Paladino De forma que ela vai ficar flanqueando ele Pra poder realizar o ataque Sem que o zumbi preste muita atenção nela Tranquilo Só pra Danilo se situar O Flanquear é só Não dá bom, né? É, é É, é É, é É só pra Ah, beleza Então a bichinha vai dar Nossa, velho É minha história Ela não conseguiu Ela não conseguiu, não teve isso É Pronto Essa pasta foi igual ao resultado do anterior Foi o mesmo dado Três Pronto, aí na minha ação Vou disparar uma flecha nele Do mesmo zumbi Suzy atacou Isso Deu ímpar Mas acertou Acertou Pronto E aí como deu ímpar Eu não rolo Mas eu vou rolar a Graça Elphica agora É Vida de regra É pra tu rolar a Graça Elphica Antes É Me emocionou Eu sei Deve eu contar não Deve ser Errou Pronto Pronto Quer descrever o ataque Ah, eu dou um passinho pro lado Pra ter uma visão melhor Já que eles estão engajados ali E aí dispara uma flecha com mais precisão Acertando Na costela do Do zumbi Na região da costela Beleza Algo mais? Não Esqueci de mudar a imagem de fundo aqui Esqueci de mudar A nota pra vocês Dudu É contigo? É Enquanto o pessoal tava fazendo As ações dele O Dudrysle Ele Ele já tava preparando Uma magia Ele se concentrou E Deixa eu rolar a iniciativa aqui Ele pode rolar Graça Elphica logo também Aham É Qual que tá rolando a iniciativa? Fui perdido Ah, eu confundi aqui Eita, consegui É o menino Bom, como tá rolando Mas foi igual ao dado de intensidade Você tem duas ações padrões Padrão pra usar Nesse turno Pode atacar duas vezes Pode correr muito E não atacar E é contigo O Ele Como eu disse Ele Enquanto o pessoal atacava lá Ele tava se concentrando Enquanto ele fazia isso Um Um argélido Circulava a ele E ele 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 E ele lança a magia Raio de gelo Contra o O zumbi que o Falafel atacou Tá Já tá pregado na parede matou e quando ele encerra quando ele encerra essa magia ele já ataca o outro tá próximo ao Stuttgart tá atacando o Stuttgart no caso opa nossa é crítico agora foi a tua usou a mesma magia de novo foi a magia dele é a vontade é raio de gelo não em qual o zumbi no que tava atacando o Stuttgart e no que o Falafel atacou pronto o que tá atacando o Stuttgart tem dois então eu lanço no que em relação a posição tivesse melhor de acertá-lo caso virado pra mim pronto eu vou botar naquele que que era o que tava com como é que a roupinha de de camponês está na área de esquerda 18 pronto vejam tu atacou os dois certo usou a magia mas tu percebeu que mesmo o outro que tinha levado aquele ataque do Falafel ele não morreu a moça a peste a peste isso é nível 1 o cara tem 50 PV o Falafel ele dá um grito imagina imagina o bicho que tá gritando lá fora lança foto gelo gelo não serve aí eu não respondo internamente eu não tenho foto mas se tiver outro elemento usa é raio alguma coisa assim ele vai tentar seguir o próprio conselho né e ele vai se aproximar um pouco né do inimigo que tava atacando o Strudger e vai lançar o raio ardente não foi suficiente não né com 10 foi não com 10 não foi não ele errou assim no raio passou raspando a cabeça do inimigo Faladino sua vez pronto o Landry ele continua com muita raiva e mesmo percebendo que ele não foi tão efetivo assim ele vai disparar outro ataque tentar disparar outro ataque no zumbi lá que tá perto dele esse Faladino é mais bárbaro do que tudo não é só em fúria eu tô achando que ele vai reencarnar no no bárbaro na semana que vem ele se tem ameaçado isso é uma boa acertou também acho foi a a mesma situação do outro do outro caso tipo só um ataque normalzinho e tá de boa sim isso pronto nesse exato momento acontece o que aconteceu na outra vez tu bateu no zumbi e o zumbi devolveu a pancada nossa e tipo bateu no escudo de novo aquela lezerinha o zumbi que o do drizzio atacou o segundo com a segunda magia que ele soltou ele recebeu impacto sofreu dano e quando ele se reposiciona ele tá agora não mais de frente pro bárbaro mas de frente pro Paladino ele ataca o Paladino dessa vez o Paladino levou o ataque deixa eu ver só certo 16 acerta o Paladino acerta dele né é porque é mas ele tem um bônus de mais 7 desculpa ah porque não aparece pra gente é pronto Paladino tu levou 6 de dano certo e aí esse zumbi ele tem uma habilidade aqui quando ele tira um 16 mais natural tanto o zumbi quanto o seu alvo sofrem 1d6 de dano adicional certo então vou rolar 1d6 eu tinha a quantidade que ficou na quina doido foi esse que eu tô olhando aqui então tu levou mais 4 de dano beleza eu também e aí com esse todo esse dano que ele já tinha tomado um boss olhando pra vocês nossa vocês são muito fracos tá certo se ele falasse ele ia dizer isso e aí o outro zumbi ele continua lá encajado com com o bárbaro e o último zumbi ele se recupera do impacto da magia e ele volta em direção a vocês então ele ainda não vai não vai necessariamente atacar o bárbaro ele continua lá na sua na sua expressão insana louco nossa eu botei o cara pra ajudar vocês olha o que o cara faz ele atacou o rustã atacou também certo machucaram os zumbis mas os zumbis misteriosamente continuam de perto certo eu não sei se vocês fizeram ou se vocês prestaram atenção eu me esqueci mas o dado de intensidade agora é 2 vai virar 2 quando for meu turno pronto então meta bronca pronto a Suzy agora está engajada com o zumbi que está com o paladino e ela vai continuar atacando ele sim deixa eu rolar o dado da graça vai até rolar o ataque de Suzy está ruim um 10 não Suzy já está manca até que a patinha meio derrubada pronto então vou rolar agora a minha graça e vou continuar desferindo meus ataques nesse zumbi é oh deu pá desferiu o segundo ataque direto isso e depois ele fica reclamando que tira pouco dano daqui a pouco ele começa graça a época e pá graça a época e pá graça a época e pá Suzy engajada lá com o zumbi ela tenta morder ele mas as presas dela só arrasgam a roupa sem conseguir causar dano e eu me movo eu gasto a minha ameaça o movimento eu vou andando para ficar mais próximo de Fela Fela e me afastar dessa porta onde tem essa escuridão pra caso se vier algum inimigo por trás aí ele meio que fica posicionado de forma que essas portas fiquem do lado esquerdo e o zumbi do lado direito tranquilo só lembrando que é o seguinte desse lado pelo menos a visualização que eu tive foi mais ou menos o seguinte eu disse que o salão ele está meio a meio luz e escuridão então eu me afasto da escuridão pronto então essa escuridão ela estaria na direita de vocês pronto então eu me afasto para ficar no meio do caminho na esquerda estaria a parede um pouco distante de onde vocês estão na frente de vocês tem o patamar onde tem a ponta onde estava a joia zumbi e depois a ponta em que vocês entraram atrás de vocês mais parede pronto aí eu vou dar um espaço para me afastar da escuridão e vou atacando o zumbi que está engajado com o paladino beleza ele dispara duas flechas em sucessão uma acerta na cabeça e a outra acerta no peito né ele está em pé mas ele sente algum abalo quando ele leva essas flechas ele sente o impacto da flecha né mas eu percebo assim que tipo eu estou danificando ou não é tão efetivo agora sim a expressão dele é que não é tão como é que eu posso dizer esclarecedora já que o cara está bom beleza obtendo-se que o conceito de dor dele não existe não mas nem dor é mais ferimento mesmo é como é que mede um ferimento numa coisa que está morta tá ligado ele está fulido cheio de porte cheio de flecha mas ele está lá e atacando e tipo não fica não fica mais debilitado tipo movimento mais lento alguma coisa desse tipo é até porque oficialmente ele está tipo o paladino está segurando ele meio que com escudo né ele ataca o paladino bloqueia ele ataca ele está basicamente parado é mas o Dudu brilha não vou eu vou olha sua graça dançar a graça elf eixi não foi só lembrando que quando tu errou né eu vou dar uma chance é como você acertou graça elf na outra rodada no outro turno você agora rola um D8 ao invés de um D6 isso quando você tem sucesso aumenta o dado aumenta o dado então você vai rolar um D8 rola um D8 vou dar essa colher de chá bem docinha mas você também eu fiquei esquecendo disso o dado aumenta é o quando assim quando o Dudu ele terminou ele fez o último ataque né ele percebeu que não estava surtindo efeito nenhum e ele pensou com assim maldição nada que fazemos está resolvendo aí ele fecha as mãos ele se concentra um momento e ele se aproxima do lado do combate né e ao se aproximar ele lança o lecromático aí quando quando ele se aproxima né ele está com a mão fechada aí ele ele lança magia tipo fazendo uma uma semicirconferência assim né que é semelhante a um leque e lança contra o pessoal aí contra os inimigos no caso aí eu tenho um acerto de 1d4 de inimigos próximo a mim olha esse d4 aí eu acerto 2 no caso e eles recebem 2d8 de dano psíquico de dano o que? psíquico? psíquico essa magia é apelação ele pode usar uma vez por dia por batalha ou se fica dando pá ele fica usando ela eu não entendi não ainda o dano não é sério mas é dano psíquico 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 ah tá certo é psíquico é como se fosse um dano mental tá ligado é eu posso eu não perco ela no caso porque foi pá é isso isso olha tu vai atacar faz a raça aí como é? cortou aqui vai atacar qual desses dois? sim eu vou atacar o que estiver mais próximo de mim tá bom aí no caso eu lanço raio de gelo de novo essa magia é boa velho errou 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 foi joãozinho tirou 7 deu 2 no dado que triste vai fazer a descrição ou joão? aí quando é assim que ele terminou o lecromático ele já começou aquela aura gel se rodando no corpo dele só que ele ficou tão assim empolgado com a com a magia que ele tinha lançado antes que ele acabou errando é uma rolagem de dado pra todos os inimigos só é? ou ele rola pra cada um? nesse caso aí como assim? tá falando como assim? porque a magia dele ele pega em 1 de 4 inimigos tem que se acertar mais de 1 aí é uma rolada só pra todo mundo é isso é é o acerto de todo mundo derra todo mundo é falafel falafel mantém a tática anterior de lançar o raio ardente ele junta as mãos assim como se tivesse juntando um monte de de óleo e sopra fogo dos inimigos falafel falafel lembrando que tem dois deles enfraquecidos beleza isso ele procura aquele que tá em cima mais próximo do 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 o do 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 Ele recebeu 17 de dano, só que 1d8 ele é contínuo, esse 8 no caso é contínuo. Eu quero ver o que vai acontecer agora com o fogo, o tacapouco. Ele sustentou a habilidade no bicho e bateu aquela coisa e ele começou a pegar fogo. E de repente ele começa a fazer os movimentos toscos, tá ligado? Tipo, eu não quero mais combater, eu quero me lembrar do fogo. E ele começa a sair cambaleando, ele tropeça nas próprias pernas, cai e fica aquele corpo ali caído no chão pegando fogo e mora. Eu olho para trás do Driezel e digo assim, o fogo sempre funciona. Fala, Lina. Fala, Lina. Beleza. É, o Landry, ele tá ficando mais calmo porque tá passando um pouco da hipnose que ele tava pela pedra, né? Pela joia lá. Ele tá começando a voltar a si. Aí, mesmo assim, ele tá meio confuso porque ele tá vendo que não tá sendo tão efetivo. Aí, eu decido usar o Bastião. Uma habilidade que ele tem aqui aumenta 1 na CA e ele pode levar o dano no lugar de alguém. Quando ele, parece que ele que escolhe, né? Uma coisa assim. Sebastião. Vou rolar. Se você tiver jogada aí, ela não pode ocorrer a qualquer momento não. Isso aqui tem um gatinho. Porque o gatilho dela é quando uma área adjacente for atingido por um ataque. que foi atingido por um ataque. É como se fosse o Defender lá do Dungeon World. Isso. Isso é como se fosse uma resposta, tá vendo? O microfone tá mudo hoje. Sorry. Ele ganha mais uma CA, né? Agora, essa questão aí... Além disso, tipo, tem que ter o gatilho. Isso que além disso, é uma vez por batalha. Você quer ver se... Eu não sei dizer com certeza se ele pode escolher ou não. Tipo, eu quero coisar esse dano, eu quero coisar outro dano. Pela descrição, eu acho que ele pode. Você pode escolher perder os pontos de vida iguais a metade daquele dano e fazer com que seu aliado receba apenas metade do dano. Quando um aliado é atingido por um ataque, você pode escolher perder pontos de vida iguais a metade e ele sofre a outra metade. Entendeu isso? O aliado tem que tomar ao ataque, aí ele divide o dano para o aliado. É, tu não precisa usar, né? Quando ele... Quando o cara usar... Isso aí tu usa quando o inimigo atacar. É. Enquanto que a gente está adiante, eu quero... Eu e tu. Eu pensei que era o Danilo. Eu pensei que ele a deixava pronto ou coisa assim. O Danilo está próximo de mim, do Baldu e do Strudgar. Que eu estou logo atrás da linha de frente ali, né? Suzy. Eu e tu ali. É porque a gente está por trás e ficou por trás dele, né? Que eu me movimentei. A gente está atrás da linha de frente. A única coisa que fica aí... Espera para gastar quando a gente sofrer um ataque. Uhum. Eu estou gastando vazio. Um ataque livre. Assim, já que o Danilo está começando a jogar hoje, né? Então a gente pode dar dicas, né? Ou não? Não, beleza. É porque eu pensei que o funcionamento dele ficava meio que no gatilho para tentar proteger alguém, tá ligado? Quando ele escolhesse quando ele bem quisesse, tá ligado? Não assim o próximo. É como uma resposta. Coisa do tipo. Tem uma habilidade aí, Danilo. Chamada destruir o mal, ó. Uma delícia. É, lidando. Eu vi. E os caras são zumbis, tá ligado? Isso aí. Funciona que é uma beleza. Fala que é porto vivo. Funciona que é portanto? Fala aí, Danilo. Fala aí, Danilo. Fala aí, na sua vez, né? Fala aí, Danilo. Você é uma ameaça, né?